Olá meus amigos, vamos lá para mais um vídeo, mais um vídeo, mais umas comprinhas e vamos lá galera, mais comprinhas de onde, de onde, Mercado Livre pessoal, ultimamente vocês vão vir aí só a compra do Mercado Livre, beleza, Mercado Livre, do Alexpress também, estou esperando, uns cabos, um cabo flash aí que eu comprei para o display do Celta, beleza, display do painel, e vamos aguardar chegar para fazer um vídeo também, para ver se realmente dá certo a troca, a colagem lá do display, do flash. E estou esperando também um CI que eu fiz o pedido na Shopee para consertar uma fonte aí que ficou em meio de caminho, beleza, na hora que chegar eu vou fazer o conselho dessa fonte, se chegar esse CI, né, que eu não sei, já está até dizendo que está em rota de entrega, né, agora tomara que não vai dizer, ah, não foi possível encontrar e localizar e cancelamos de novo, né, voltou, sei lá, ou que foi entregue, né, que os dois últimos deu como se tivesse sido entregue, entregue não sei a quem, né, porque a mim não foi. E tenho também dois pacotes de pilhas também, pilhas, é, comprei duas pilhas Panasonic, né, dois pacotinhos de pilha, um daquela A3A, né, e a A2A. Estou aguardando, tá, também medicamento, comprei na Shopee também e até agora nada. E vamos ver o que que vai dar. Agora do Mercado Livre não, o Mercado Livre comprou e chegou, ó, não tem negócio de esperar muito tempo não, viu? É, um amigo aí comentou, amigo do canal Amigos da Eletrônica, né, teve alguns problemas também, é, no Mercado Livre também, mas, é, o tipo da coisa, né, pessoal, é, livre, 100% seguro de problema, a gente não está, né, uma vez ou outra pode acontecer algum problema, já tive, né, já teve também alguns vídeos aqui no canal falando também mal, né, de coisas que aconteceram no Mercado Livre, né, mas também devido mais aos vendedores, né, porque, é, o problema justamente, né, é, esses vendedores que se cadastram lá, uns, é, para vender componente falsificado, aplicar golpe, essas coisas. E também a questão dos entregadores, né, que alguns, é, não fazem questão de, de entregar mercadoria, né, eu não sei o porquê, eles não ligam, não tem muito aquele interesse de, realmente, entregar mercadoria para você, aí você fica aí esperando, esperando em nada, né, e sobre golpe, né, ou venda de componente falsificado, é, o tipo da coisa, se você conseguir detectar com o tempo, o Mercado Livre, é, não vai lhe enrolar, lhe enganar, né, coisas desse tipo, eu já vi falar que pessoas, é, tiveram, né, dinheiro, é, sumido lá da conta do mercado pago e tudo mais, mas, graças a Deus, isso aí comigo nunca aconteceu, né, se a gente agir em tempo, tipo, que nem uma compra, para você perceber que tem alguma coisa errada, se você recorrer, você consegue, você não perde. Agora, se passar do prazo também, infelizmente, né, aí não pode se fazer nada. Sim, conversei demais, vamos lá, eu nem lembro mais o que tem aqui dentro, galera. Pois é, galera, estou comprando demais, vou ter que dar uma paradinha, né, porque dinheiro, a gente não sabe fazer, daí, não dá para mim competir aí com os grandes compradores, os grandes compradores online aí, né, fazem compras grandes, minhas compras é coisinha pouca, coisinha baratinha mesmo, né, dinheiro que é bom não tem, vai comprar coisa cara, aí tem que ser só coisinha mesmo, besta, mas, estou mostrando aqui para vocês, né, galera, que chega aí, a gente está mostrando aqui, acho que abriu o bicho aqui, foi de cabeça para baixo, sei lá ou não, o que será que tem aqui, eu não me lembro, só o papel, né, pessoal, não é só o papel, olha aí o papel, pessoal, eu acho que aqui, vê, foi fuzido, isso é bastante fuzido, mas eu achei que esse fuzido vinha, vinha numa caixinha, conforme tinha lá, desse jeito, um pacote assim, fuzido de 20 amperes, pessoal, isso aqui é para microondas, só que, é pouco, pessoal, isso que eu uso aqui de 20 amperes, não sei porquê, aparece mais aqui de 8, 8 amperes, de 12, até de 15, mas esse aqui de 20 mesmo, não, não aparece tanto não, mas, eu comprei aqui, 50 fuzido, se você puder, se eu souber e comentar, a respeito desse fuzido de cerâmico, esse aqui é de cerâmico, tem outro, que é o de vidro, quais são as diferenças, características entre eles, porque é mais recomendado esse, geralmente vem nesse, em alguns aparelhos, e não o de vidro, se alguém souber e comentar, eu agradeço, beleza? Com certeza tem, com certeza tem aí, pessoas que, sabem né, tá aí, aí eu comprei, o de 15, esse aqui é o de 15 amperes, tá vendo, lembrando que esse aqui é o maior, viu pessoal, não é aquele pequenininho não, tem outro menorzinho do que esse, né, esse aqui é o maiorzinho, eu, deixa eu ver aqui a medida, pessoal, eu até me esqueço a medida desse bicho, olha aqui não tem a medida, deveria ter né, eu esqueci, não, 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 é que não tem, vamos pra frente, ah, e aqui é o que mesmo hein, alguma coisa que eu comprei aqui, bem pequenininha, não sei se será, deixa eu ver pessoal, hum, sim é, saída de áudio, kit com duas peças, aqui é o HT, tá escrito aqui pessoal, o HT, 8693, kit aí com duas peças, 100% original, isso aqui é a saída de som, saída de, umas caixinhas de som, tem umas caixinhas de som, essas caixinhas de som aí mais potentes, que usa esse aí né, então eu já comprei aqui pra prevenir né, vai que aparece uma aqui, eu ainda tenho que fazer pedido, então eu sei, eu já tenho aqui, já se resolve logo, tá bom, comprei, acho que foi só duas peças mesmo aqui, só pra ter né, e comprei aqui mais, ah, aqui não é os outros fusíveis não, o fusível da caixinha, deve estar ali no outro lugar, que é os menores né, esse capacitor aqui pessoal, é o capacitor eletrolítico, vinte e dois por cento e cinquenta, foram cinquenta peças, mas a cada vez o pessoal, diminuindo mesmo as coisas, olha onde o tamanho desse capacitor pessoal, deixa eu abrir aqui, se eu tivesse comprado na internet, se eu tivesse comprado na, na China aí né, fosse mais interessante né, o preço né, mas aí vai que o cara, não compra aí de um bom vendedor né, aí já complica né, olha só, vixe que eu vou agotar de noite, não estou nem sabendo que cor é essa aqui pessoal, não estou nem enxergando direito, se esse aqui é preto ou é marrom, vixe, acho que é preto né, cadê, clarear aqui, é mesmo, até com a vista, sei lá, preto ou é marrom esse negócio hein, é preto né, preto aí no celular, chega dói na vista, eu ainda, achando que é marrom né, não é porque tem, tem um que é, que é tipo marronzinho né, mas não, aqui é preto mesmo, olha aí o, o duzentos e, o duzentos e, é, vinte e dois, vinte e cinquenta né, o tamanho que está vindo agora né, era bem maior pessoal, é porque eu não sei se eu tenho aqui, do outro, ah não, esse aqui é porque é de trezentos e cinquenta né, é bem maior, eu tinha comprado esse outro aqui, por duzentos e cinquenta já, mas mesmo assim, ainda é maior do que esse né, esse aqui já é azul, está vendo pessoal, preto com azul ó, está vendo, tem um nomezinho azul, é mesmo assim, o tamanho que não diminuiu hein, mesmo assim, mas é porque eu ia depender do fabricante, hoje em dia eles estão desse jeito né, o pessoal, estão diminuindo em tudo, diminuindo em tudo né, é o tipo da coisa, quando eles não, diminui o, o preço né, eles diminuem o tamanho, da mercadoria né, ou diminui a qualidade, tem que diminuir alguma coisa, quando não quer mexer com o preço, e as vezes mexe com dois né, mexe com o preço, e ainda mexe com, com a qualidade, mexe com tudo, e aqui temos mais capacitação eletrolítico, esse é 10, por 400, esse aqui é pequeno, vixi, esse aqui a tensão é maior, e ele podendo ter sido maior, fez diminuir mais nenhum, meu Deus, olha, não, tem grandinho, esse aí é pequeno, são poucos, é menos do que o, os de, os de, os de 22 né, esse aqui é 10 por 400, show, que aquele lá, eu quero mais mesmo, pra usar em corneta né, alguma coisa assim, esse aqui, por 400 volt, quero mesmo pra fonte né, algumas fontes que eu usei, esse de 10, fontezinha pequenininha, fraquinha né, fonte, fonte grande, não, fonte pequena, tipo as vezes, algumas fontes de DVD né, que primeiro eu consertava, ultimamente não, não apareceu mais né, tá saindo de linha, mas, algumas outras fontes, usam as capacitações pequenas, hoje eu preciso né, aí é bom, a gente ter né, isso aí vendeu na sacolinha, deixa eu ver direto, foi no, no saco de pão mesmo né, mas é isso, até os caras compila os pacotes, talvez né, vende aí, a granel né, mas tá aí, meu primeiro pacote, e as coisas que eu comprei ali, jogado ali, só abro aqui, mostro pra vocês, bota pra ali, aí ó, retífico tá pra ali, colocado ali, tem o testemunho pra ali ó, ali embaixo ali, daquelas lâmpadas ali ó, o osciloscópio lá, jogado, ah negócio, mas vamos lá, aqui o que será, um pacotão grande, sem nada dentro, negócio maneiro, só uma sacolona dessa aqui hein, pra um desperdício hein, acho que eu podia melhor abrir essa sacola direita aqui, pra aproveitá-la né, não é isso mesmo hein, ah, se isso aqui se abre, o que tem que ver, ó lá, cheguei, seja muito bem-vinda, ao canal, bem-vindo, bem-vinda, ao canal eletrônica, o Benevaldi, olha mais pacote, olha só que é do mesmo vendedor hein, saco de pão aqui, vamos ver o que é que tem dentro aqui, 10 capacitors eletrolíticos, mais 10 capacitors, 10, ou 450, esse daqui, bicho, ah, abriu a boca, hum, esse daqui é maiorzinho um pouquinho né, ó, 10, 450, tá bom, tá bom, tá bom, abriu outro, esse daqui, 10, 450 também, mais 10 peças, eu não sei que misturança é essa aqui, na verdade misturança não né, tá separado demais né, é um bocado pro lado, um bocado pro outro, tem que estar isso num saco só, 20 peças né, hum, aí já, depende do jeito que a gente compra lá né, do jeito que tá anunciado né, eu acho, vamos ver o que que tem mais, opa, negócio que pesa, ah, esse pesado eu já sei o que é, aqui dentro do saco, será que não tem nada não, não tem mais não né gente, esse pesado aqui, eu sei o que é, é um tal de chante, chute, aí pessoal, chegou, eu tento fazer pessoal, aqui com o fio de cobre aqui, não deu certo, eu já sei, rapaz vou comprar um fio da mãe desse no ponto, logo, aí, bichão aí, chute, chante, aqui eu não sei se tem algum segredo ainda, alguma coisa, ah, eu já comprei o chute aqui, o chante, comprei, o CI, né, já chegou o CI, tá por aí também, eu já mostrei pra vocês aí já em algum vídeo, comprei o CI, comprei o chante aqui, né, já iniciei lá, a carga resistível, que, né, deu aqui o desimprevisto, então, vou tá colocando esse chante lá, pra ficar original, e vou também tá colocando, é, o CI, né, pra tentar regular aqueles transistos lá, né, fazer o circuitzinho com, com o CI 555, né, aí eu acredito que preste, o primeiro passo é você colocar esse bicho aqui, pra mim ver se vai, né, realmente tá, é, marcando direitinho, né, aí depois, marco direitinho, eu vou fazer a forma de controlar, porque com aquele potencião, ele controla, né, daquele jeito que tá lá, controla quando pensa que não, é, pula de uma vez lá pra um, né, pra uma operagem maior, aí, não gostei, então aí pessoal, saber que aqui é, como é que pode, né, qual o segredo que tem aqui, já é tudo na medida, tudo no tamanho, né, meu fio de cobre não deu certo, isso aqui dá, dá licença, né, invocado, né, aí o cara parafuso aqui, né, parafuso aqui o, o negócio aqui, e esse pequenininho aqui, vai ser parafusado, o medidor, né, o fio do medidor lá, do voltímetro, do amperímetro, nos parafusinhos menor, né, e pronto, vou tá fazendo um vídeo aí, colocando esse bicho lá, né, dando a melhoria, a melhorada nela lá, né, quando ela já é perfeita, aí eu, eu vou tá mostrando pra vocês aí, com certeza, né, não sei quando vai ser, pode ser mais logo, pode demorar um pouquinho, porque a minha coisa é assim, né, as minhas coisas não, não tem, a gente programa, e acaba não fazendo com o tempo, né, então, acho que o mais interessante, é esse chante, chante, o mais interessante de tudo, de tudo que eu mostrei, o mais interessante é esse chante, será, capacitor, fuzil, é só que eu mostrei, né, isso aí de site de aula, é realmente, realmente é verdade, vamos para a última sacola, último pacote, aqui também tem um coisinho mais pesado aqui, aí que tem, eu comprei até isso aqui, nem me lembrava, para que eu quero isso, aí, 10 portas fusíveis, com fio para fusível pequeno, pronto, é o pequeno, é 5x20, né, 5x20 é o pequeno, porque é para o fusível pequeno, o maior lá é, é outra medida, lá é 6, talvez, por 30 eu acho, e isso aqui, ah, isso aqui é a caixa de fusível, comprei os fusíveis aqui, comprei lá, depois de 100, caixa com 100 logo, é para, é para, durar mais tempo, sem peça, de fusível, de vidro, aí apagou isso aí, é, quer dizer, para ter aqui na caixa, né, só que é isso bem enrolado, este jeito, ó, será que é isso mesmo, especificação, ampere, 5x20, fusível, né, pronto, ó, parece uma caixa de fósforo, fósforo, fósco, fósforo, pronto, sem peça, foca, foca, focou, saiu, desfocou, mas é isso, vamos lá, e tem mais fusível, não deu ampere, ó, isso aqui é fusível também, ah, não, 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 aqui é uma bateria, essa bateria aí, é essa daqui, uma balança, uma encomenda, essa encomenda, eu estou precisando, né, tirei aqui da balança, fiz o pedido dela, cachorra grande, para ela, mas, eles colocam uns fósforos aqui dentro, até balançando, que é a encomenda, que é para colocar na balança, certo, então, beleza, show de bola, essa aqui não vamos abrir agora, né, eu já sei que é isso aí mesmo, e isso daqui, foi isso aqui que eu comprei, até papel higiênico eu comprei, ah, isso aqui é o adesivo, ah, ao invés junto com isso aqui, eu não estava, esperando agora, para agora, é para o carro, para o adesivo, para o Celta, faixa lateral, rapaz isso daqui, tem uns caras aqui que trabalham com isso aqui, eu adulei, pelejei, liguei, marquei, desmarquei, o cara não, quis fazer para mim, assim, botou dificuldade, não foi aquela coisa, opa, beleza, está marcado, vem tal hora, tal dia, não, ainda eu falar, não sei com quem, não sei quem é que faz, vem tal dia, não sei quando, e aí ficou nisso, deixa quieto, vou comprar pela internet mesmo, e já era, aqui, isso aqui depois eu, depois eu mostro para vocês, colocar lá, fazer um vídeo mostrando para vocês, lá quando tiver, porque como eu mandei dar ajeitada lá, foi para vocês dar ajeitada lá, e tirar os adesivos que tinha, aí eu, aí eu, quero colocar de novo, vai ficar bonitinho, tem o nome do carro, mas não era desse jeito, cadê as emendinhas aí? Mas vou desenrolar todinha aqui, mas é isso mesmo, porque é grande, aí o final é assim, desse jeito mesmo, show, show, agora para botar no lugar, de qualquer jeito, eu tenho que falar com alguém, porque talvez para me colocar, pode eu errar, ficar torto, e lasca, chegou junto, rapaz, para fazer só depois, também estou esperando outra coisa aí, aí não, mas eu acho que é só a saída de alto, não, a saída de alto de da Shopee, né, a saída de alto de uma peça bastante, então não sei qual é a outra coisa, que eu estou esperando, deve ser uma coisa mais simples, esse aqui é mais exclusivo pessoal, esse aqui é o de 10A, meia medida, mesmo tamanho, de 10A, muito usado, tem esse outro aqui, esse aqui é 3.15, também é muito usado, do pequeno também, então uma, duas, três faixas, fora aquele lá que eu mostrei, assim, fuzil, tem, agora, mesmo assim, às vezes ainda acontece, ah, eu quero um valor de 8A, de 7, 6, aí não tem, olha aqui, sem peça mais, fuzil pequeno, pronto, de 8, comprei de 8, mas, esse veio de outro fabricante, diferente daquilo ali, aí não tem problema, show, o importante é que veio, quando não vem, e um detalhe também pessoal, que às vezes a gente faz as compras assim, às vezes a gente não confere, ultimamente o Nem, para falar a verdade, nem tem conferido, mas é bom conferir direitinho, a quantidade, a quantidade, opa, quase cai, a quantidade de item em geral, e a quantidade, assim, a unidade de cada também, para ver se está batendo, tudo certinho, naquele rumo de capacitor, você conta nada, está 7,5, mais 100 peças, 50 peças, quer dizer, que se faltar 1 ou 2, a gente não vai brigar por isso, mas pelo menos a gente sabe, se acaba enrolando, se acaba fazendo as cores direitinho ou não, mas eu acho que o cara não vai sujar o nome, para tirar duas peças, mas, a dica aqui serve justamente, para uma coisa mais em conta, barata, como o fuzil, assim também, como uma coisa mais valiosa, aqui temos, mais uma caixa de fuzil, e, um monte de fuzil, esse aqui é o de 2A, a minha zona está suja, nem tem tempo para limpar a minha zona, não tem mais, a gente limpa, quando pensa que não, suja de novo, e a gente fica nisso, olha pessoal, tem outro kit para experiência, rapaz, e o bicho caiu agora por último, é esse, esse kit aqui pessoal, esse kit aqui é show de bola, depois eu vou fazer um vídeo, mais o Breno também, sobre esse kitzinho aqui, que eu estou até, programando aí um vídeo, não sei se, quando você tiver assistindo esse vídeo, não sei se você já tem postado, eu vou postar, o vídeo aí, tentando montar o transmissor aí, mais o Breno, e depois a gente vai, vai fazer um vídeo, não sei quando também, porque esse transmissor, se vocês lembrarem, quando foi que eu comprei esse transmissor, né, andando por aí bolando, e agora, comprei mais um kitzinho, que para a gente montar, que esse aqui é um, um gravador de voz, módulo, módulo gravador de voz, e play, não sei o que lá, blá 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 blá, isso aqui é interessante, parece que ele grava, né, e depois eu vou brincar com isso aqui, é só uma besteirinha mesmo, porque não tem, não tem, a gente tem o que fazer, a gente inventa, né, o pessoal não diz, né, quando o cara não tem o que fazer, inventa, pois é, eu tenho gente, tu é frescando, a gente tem que tirar o tempo, mas não tem tempo para se distrair, fazer uma coisa diferente, né galera, será que eu não mereço, né, merecer de se divertir com isso aqui, né, e foi, ei galera, valeu, muito obrigado por assistir até aqui, e até o próximo vídeo aí, com mais umas comprinhas, beleza, e mais dicas, né, de conserto, e tudo aí relacionado a eletrônica, manutenção, e, ou alguma outra, alguma outra informação, valeu, até breve. Tchau.